Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho, George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Teia de Aranha O Papai Pig está trabalhando duro no escritório. Papai Pig, esse escritório está uma verdadeira bagunça. Não está tão ruim. Tem um monte de teias de aranha aqui. Eu adoro teias de aranha. Dá um toque especial ao ambiente. Teias de aranha significam aranhas e eu não gosto de aranhas. Eu gosto. Aranhas pegam moscas e moscas são horríveis. Bom, desde que eu não tenha que ver uma aranha, tudo bem. Olha, uma aranha. Olá, Dona Pernas Finas. Oh, para onde ela foi? Procurei. Não quero essa aranha dentro de casa. Todos estão procurando pela Dona Pernas Finas. A Dona Pernas Finas não está no armário. A Dona Pernas Finas não está embaixo da cadeira. A Dona Pernas Finas não está em cima da mesa. Eu pergunto, onde está a Dona Pernas Finas? Está parecendo que a mamãe encontrou. Não tenha medo, mamãe. Tira ela daqui. Tudo bem. Nós vamos levar a Dona Pernas Finas para o jardim. Agora, a Dona Pernas Finas tem todo o jardim para brincar. Tchau, tchau, Dona Pernas Finas. Está começando a chover. A Dona Pernas Finas está correndo de volta para casa. Talvez ela não goste de chuva. Ela está subindo no cano de água. A Dona Aranha subiu no cano de água. Veio a chuva forte e a derrubou. Saiu o sol e secou a chuva toda. E a Dona Aranha continua a subir. Eu não quero a Dona Pernas Finas na casa, Papai Pig. Vamos levar a Dona Pernas Finas um pouco mais longe no jardim. Aqui estamos nós. Uma bela árvore para você morar. O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma teia, Peppa. Aranhas moram em teias e as usam para pegar insetos. Oh, ela está muito ocupada. Sim, é muito difícil trabalhar construindo uma teia. E por isso, você nunca deve partir uma. Se você partir, a aranha tem que fazer todo o trabalho de novo. Tá bom, Papai. Tchau, tchau, Dona Pernas Finas. É hora de dormir. Eu gostei de ver a Dona Pernas Finas fazer sua teia de aranha hoje. E amanhã ela fará outra teia, com certeza. Sério? Sim. Dona Pernas Finas faz uma teia nova a cada dia. Ah, é? Onde será a nova teia, Papai? Eu não sei. Nós vamos descobrir amanhã. Boa noite. Boa noite. Está de manhã. Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho. Eu não quero chegar atrasado. Eu tenho uma importante reunião no trabalho. Papai, o senhor trabalha muito duro. Sim, trabalho, mas não tão duro quanto a Dona Pernas Finas. Tchau, tchau, pessoal. Vejo vocês à noite. Pare, Papai. O que foi? O senhor não pode dirigir seu carro hoje. Por que não? Olha! A Dona Pernas Finas construiu uma teia unindo a casa ao carro. Papai, o senhor disse para a gente que nunca devemos partir uma teia de aranha. Eu disse? Disse, Papai Pig. Se o senhor mexer o carro, vai partir a teia. Mas como vou chegar ao trabalho? Não se preocupe, Papai. O senhor pode pegar e emprestar a minha bicicleta. Aqui está. Muito obrigado, Peppa. Papai Pig está andando na bicicleta da Peppa. Tenha uma boa viagem, Papai. Eu terei, Peppa. Tchau. Tchau. Papai Pig trabalha muito duro. Mas a Dona Pernas Finas trabalha ainda mais duro. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Avô Coelho no espaço. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje temos um convidado muito especial. Avô Coelho está aqui para falar sobre foguetes espaciais. Foguete. O George adora foguetes espaciais. Olá, todo mundo! O Avô Coelho tem uma voz muito alta. O que eu tenho aqui... Uma pedra. Sim, mas não é qualquer pedra velha. Essa pedra eu encontrei lá na lua. Meu pai vende pedras em pacotes de cinco. Sim, obrigada, Fred. O senhor não precisa ir à lua para ter uma. Precisa, se quiser, uma pedra da lua. Avô Coelho, me diz, como o senhor foi até a lua? Eu voei em um foguete. É um pouco pequeno. Esse é só um modelo. O foguete que eu fui era bem enorme. Vocês todos sabem contar até cinco? Sim! Um, dois, três, quatro, cinco! Excelente! Mas quando você vai para o espaço, você conta ao contrário. Cinco, quatro, três, dois, um... E então você grita, decolar! O mais alto que você puder! Decolar! Não consegui ouvir nada! Decolar! E lá estava eu, voando no espaço. E então eu pulsei lá na lua! Era tão bonito lá em cima. Eu fiquei sem palavras. Parece emocionante. Sabiam que vocês podem pular muito alto lá na lua? Que altura! Na altura de uma casa! Por que o senhor pode pular tão alto na lua? A atração gravitacional na lua é menor! Ah, é! É isso aí! Você é bem espertinho, garoto! Edmund é muito esperto! Eu ficava um pouco solitário lá em cima com a lua e as estrelas. E a parte mais emocionante foi... Qual foi a parte mais emocionante, avô coelho? Não consegui ouvir! O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida! O avô coelho perdeu a voz. Vou ligar para o doutor urso marrom. Doutor urso marrom falando. Olá, doutor urso marrom. O avô coelho perdeu a voz. E isso é uma coisa ruim? É! E ele está dando uma importante aula sobre foguetes espaciais para as crianças. Oh! Nesse caso, eu vou direto para aí. Olá, avô coelho. Ouvi dizer que o senhor perdeu sua voz. Diga A, por favor. A, A, A... Ah, eu vejo sim um caso muito sério de perda de voz, não é? Andou gritando demais, eu imagino. Vamos ver se um pouco de remédio o ajuda. Abra bem a boca. Tente dizer A agora. A, A... Mais alto. A, A... Não é normal, mas está chegando lá. Viva! Agora, onde eu estava? O senhor ia contar para a gente a parte mais emocionante. Ah, é? A parte mais emocionante foi eu escrever uma canção. Vocês querem ouvir? Não. Obrigado. Eu levantei cedo e tudo o que eu vi foi lua e estrela. Foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela, foi lua e estrela. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. Peppa, vai a Paris. Peppa está indo a Paris hoje para ver sua amiga burrinha, Delphi. Estão todos prontos? Sim, papai Pig. Então, Paris, aí vamos nós. Mamãe, onde fica Paris? Paris fica na França. Pegaremos uma balsa para ir até lá. O que é uma balsa? Você vai ver. Esta é a balsa. Tão vários e vários carros aqui. Vamos subir para o deck e respirar um pouco da brisa do mar. Olha, mamãe, o barco está balançando. Sim, Peppa. A mamãe Pig não gosta quando o barco fica balançando. Toda esta brisa do mar está me deixando com fome. Quem aqui quer comer? Eu não, obrigada. As ondas estão ficando maiores. Bom, eu trouxe um sanduíche de ovo frio. Terra feita. A balsa já chegou na França. Lembre-se, papai Pig, eles podem dirigir diferente aqui. Ah, dirigir é dirigir, mamãe Pig. Viu só? Igualzinho quando eu dirijo em casa. Ah, pochão de la rue! Como vai? Olá! Peppa e sua família chegaram em Paris. A burrinha Delphine e sua família estão aqui para encontrá-los. Bonjour! Bonjour, Delphine! Bonjour significa bom dia em francês. O que gostariam de ver em Paris? Nós gostaríamos de ver tudo aqui. É impossível ver tudo aqui. Tem muita coisa. Nesse caso, eu gostaria de ver a real e secreta Paris. A tal Paris que os turistas não veem. Bravo, Sr. Pig! Me diga, que parte da real e secreta Paris o senhor gostaria de ver primeiro? A Torre Eiffel. Ah, está bem. Esta é a Torre Eiffel. Puxa, se aqui é movimentado, imagine como os pontos turísticos devem ser. Olha, mamãe! É a senhora coelha! Eu não sabia que tinha um emprego aqui, dona coelha. Excuse me, eu não sou essa dona coelha. Eu sou a mademoiselle Lapam. Ah, me desculpe. Souvenirs, compre a sua pequena Torre Eiffel aqui. A verdadeira Torre Eiffel é muito grande. Nós podemos subir nela? Ah, está parecendo um pouco alta. Papai Pig não gosta de altura. Não se preocupe, Sr. Pig. Iremos de elevador. E sobe. Ainda bem que já chegou. Ah, não. Essa é só a primeira etapa. Agora, temos que subir os degraus. Se sentir tontura, Papai Pig, é só fechar seus olhos. Está bem. Esse é o mais alto que podemos ir como visitantes. Vamos apreciar a vista. Esses degraus não vão acabar nunca. Puxa, o Papai Pig não está olhando para onde está indo. Ele está subindo mais e mais e mais. Que vista mais maravilhosa de Paris. É linda. Sim. Me diz, o que acha, Sr. Pig? Sr. Pig? Onde está todo mundo? O Papai Pig está lá no topo da Torre Eiffel. Aguenta firme, Papai Pig. Eu vou ligar agora para o serviço de resgate. Ainda bem que chegou, Dona Coelha. Eu não sou essa Dona Coelha. Eu sou Mademoiselle Lapang. Não se preocupe, Papai Pig. Eu vou levá-lo para o chão. Eu estou indo mais alto ainda. Papai, o que está vindo daí? Eu estou vendo tudo aqui. Meu papai viu a parede e ele viu tudo o que tem aqui. Ei, ei.